Olá, eu sou o professor Luciano de Jean-Pietre e na aula de programação de computadores de hoje nós veremos a segunda parte da aula de matrizes. Lembrando que matrizes são arranjos de arranjos nos quais todas as linhas têm o mesmo número de colunas. Cada um dos arranjos internos do nosso arranjo principal tem o mesmo número de elementos. Na aula de hoje nós veremos diversas operações sobre matrizes. Até a aula passada a gente só criou uma única matriz, fizemos uma operação básica sobre ela. Hoje nós criaremos mais matrizes e faremos operações ligando essas duas matrizes, que usem informações dessas duas matrizes e gerando uma terceira matriz. Nós já tínhamos aí da aula passada a nossa matriz de preços por material, onde a gente tem o preço por material por metragem quadrada, mas e se agora a nossa construtora, nós estamos construindo nossa piscina, e se agora a nossa construtora nos oferecer descontos para alguns materiais e de acordo com alguma metragem. Como que a gente armazena isso no nosso programa? Por exemplo, a alvenaria tem 20% de desconto acima de 100 metros quadrados, vinil 5% de desconto para 100 metros quadrados, 10% para 150 metros quadrados e 15% para cima disso, e assim por diante, um conjunto de descontos. Como que a gente armazena isso? A gente pode armazenar isso da mesma maneira que a gente já estava armazenando as nossas matrizes, com uma nova matriz, que vai ter os descontos para cada um dos materiais e para cada uma das metragens. Note que a gente tinha uma matriz 4x4, de 4 linhas por 4 colunas de conteúdo, agora a gente tem uma matriz de desconto também de 4 linhas por 4 colunas de conteúdo. E o que a gente pode fazer agora que a gente tem essas duas matrizes? A gente pode fazer o cálculo final para o usuário, né? O usuário não quer saber quanto custava antes do desconto, ele quer saber quanto que ele vai pagar de verdade, quanto que ele vai pagar de acordo com o desconto. E como que a gente calcula isso, né? Para cada posição, a gente vai criar uma nova matrizinha, uma matriz final, uma matriz resultante, e cada posição dela a gente vai guardar o quê? O preço já com o desconto. Então a gente computa o desconto e subtrai do preço. Então a gente pode fazer esse cálculo por essa fórmula que está aqui. Preço menos preço vezes desconto, que é exatamente a mesma coisa de preço vezes 1 menos desconto. Lembrando que desconto está armazenado como uma porcentagem, né? Por exemplo, 5% está armazenado com 0,05. Então, quando a gente tiver a nossa matriz final, que aqui vai ser chamada de IP final, para cada posição a gente vai pegar o preço original, né? O preço sem desconto respectivo, e multiplicar por 1 menos desconto, né? 1 é 100%, menos o desconto, então se o desconto é de 5%, a gente vai multiplicar por 0,95, ou 95%, que justamente vai nos dar o preço final. Como que a gente vai fazer isso? A gente tem a matriz de preços, temos a matriz de descontos, iremos criar uma nova matriz que justamente multiplique o preço por 1 menos o valor do desconto respectivo. Então, temos aqui valores, temos aqui descontos, e estamos criando a nossa matriz final. Nós vamos chamar o método auxiliar para carregar os valores da matriz valores, a gente já implementou ele anteriormente, e vai faltar agora só chamar um método para carregar os valores da nossa matriz final. Esse método, que chama calcula final, ele recebe dois parâmetros. Quais são esses parâmetros? Justamente os valores da nossa matriz, a matriz sem descontos, e os valores dos descontos. Com essas duas matrizes, ele vai calcular a matriz final. Lembrando que passar matrizes como parâmetro, na verdade a gente passa referência de onde essas matrizes estão para dentro do nosso método. Então, temos aqui o nosso método, que vai receber os dois parâmetros que eu já falei para vocês, e como que a gente implementa ele. É o método calcula final, recebe as duas matrizes como parâmetro de entrada, e vai ter como resposta uma matriz também, que a gente chamou aqui de matriz de saída. A nossa matriz de saída vai ser como? Quantos números ela vai ter? Qual vai ser o tamanho dela? É exatamente o mesmo tamanho das matrizes de entrada. Então, na primeira dimensão dela, a gente vai ter val.lenf, que é exatamente a dimensão da nossa matriz de valores, e val.0.lenf, que é justamente a dimensão de cada um dos arranjos da nossa matriz. Ou seja, é o número de linhas e o número de colunas da nossa matriz. Seguindo no nosso código, essa matriz é criada, ela vai ser retornada no final do nosso método, mas agora vamos preencher os valores dentro dessa matriz. Para preencher esses valores, a gente vai precisar percorrer cada um dos índices da matriz, tanto faz que índices que a gente vai estar usando no sentido da matriz de valores, da matriz de descontos, ou mesmo da matriz de saída, porque todas têm o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Aqui na implementação, eu usei da matriz de saída, então o i começa de zero enquanto ele for menor do que saída.lenf, ou seja, o i vai percorrer cada uma das linhas da nossa matriz. A nossa variável j, começando do zero, e enquanto ela for menor do que saída zero.lenf, ela vai percorrer cada uma das colunas da nossa matriz. E a nossa matriz resultante, os valores que vão ser armazenados, vão ser como? A gente vai usar justamente esses índices i e j, ou seja, para cada linha e para cada coluna, a gente vai colocar lá dentro o valor original, extraído da matriz de valores, multiplicado por 1 menos o valor respectivo da matriz de descontos. E, por fim, a gente retorna essa matriz. E como acessamos a matriz na memória? Como fica a memória de acesso, de modificação de valores na nossa matriz? Vamos lembrar aqui da nossa variável nome, que continha justamente o arranjo de arranjos dos nomes dos nossos materiais. Então, temos aqui a representação em memória, que tem a variável nomes, que se referencia a um arranjo de referências, já que ela é um arranjo de arranjos, e essas referências se referenciam a cada um dos arranjos que nós temos. Se nós queremos copiar agora, criamos um novo arranjo, um novo arranjo de arranjos, uma nova matriz, chamada nomes2, e queremos copiar os elementos de nomes1 para ela, a gente pode tentar fazer dessa forma aqui, simplesmente uma atribuição, mas será que vai dar certo? A gente já tentou fazer isso com arranjos e a gente viu que podia não funcionar, dependia muito do que a gente queria. O que acontece na memória quando a gente faz isso? A gente vai criar um espaço em memória para a variável nomes2, e essa atribuição vai copiar o valor que está em nomes para nomes2. Mas o que é o valor que está em nomes? É uma referência a essa matriz. Então, ao fazermos isso, a gente copia a referência, mas era isso que a gente queria, a gente não tem duas matrizes, a gente não tem uma cópia da matriz original, a gente tem duas variáveis apontando para a mesma matriz, que é exatamente o problema que a gente teve quando a gente fez isso para arranjos. Então, se você quiser copiar duas matrizes, copiar uma matriz na outra, não vai poder ser dessa forma, vai ter que ser que nem a gente fez para arranjos, vai ter que ser elemento a elemento. E agora vamos ver algumas outras operações sobre matrizes. A gente usou duas matrizes agora para gerar a matriz final, a gente usou a matriz de valores e a matriz de descontos para gerar uma matriz final, mas vamos falar agora de algumas operações tradicionais de matrizes. Por exemplo, as operações de soma, subtração, multiplicação e matriz transposta. Como que a gente soma matrizes? E aqui soma de matrizes, eu estou falando daquilo que a gente faz em matemática, a gente tem duas matrizes, temos que somá-las, produzir uma terceira matriz. Para se somar as matrizes de antemão, a gente tem que lembrar que é possível somar matrizes se elas tiverem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. E vale a pena lembrar que ela não precisa ser quadrada, não precisa ser, por exemplo, duas matrizes 5x5. A única coisa é que as duas matrizes têm que ter o mesmo número de linhas e de colunas. Pode ser duas matrizes 2x3, 3x5, 8x2, mas não precisa ser quadrada. Podem ser quadradas? Podem ser duas matrizes 5x5, 4x4, mas não é necessário. E a matriz resultante de cada operação, dessa operação de soma de matrizes, nada mais é do que uma matriz também com o mesmo tamanho, com o mesmo número de linhas e mesmo número de colunas, onde em cada posição dessa matriz resultante, a gente vai ter o valor das matrizes originais somadas. Por exemplo, a gente tem uma matriz aqui 3x4, queremos somar com uma outra matriz que tem que ser 3x4 também, a matriz resultante será 3x4, e além disso, cada uma das posições dela terá a soma das matrizes de entrada da respectiva posição. por exemplo, 1 mais 3 vai dar 4, aqui por isso esse 4. Como que a gente implementa isso? Para soma de matrizes a gente vai ver passo a passo, para as outras operações a gente vê um pouquinho mais rápido. Então, a gente cria a nossa função, o nosso método soma de matrizes, que recebe duas matrizes como parâmetro, A e B, e retorna uma matriz como resultado. A nossa matriz resultado, ela tem que ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas das matrizes originais. E aí a gente vai retornar essa matriz, e como que a gente faz a operação de soma? A gente vai iterar nas três matrizes, nas duas de entrada e na de resultado, e para cada posição de linha, aqui o meu I vai iterar nas linhas, o res.lenf. O meu J vai iterar nas colunas. Para cada linha e cada coluna, na matriz resultante, eu vou colocar a soma da respectiva posição da matriz A e da matriz B. O que está faltando para eu terminar esse código? Está faltando eu verificar no nosso código se é possível fazer essa soma de matrizes. As nossas matrizes têm que ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Como eu verifico isso? Eu posso colocar um condicional aqui, um if, perguntando se o número de linhas da matriz A for diferente da matriz B, ou seja, isso vai ser um problema. Se for diferente, é um problema, mas também se o número de colunas for diferente, também é um problema. Então, se esse problema acontecer, ou esse problema acontecer, eu vou retornar um erro, eu não vou retornar uma matriz resultante. Só que o nosso método, ele retorna uma matriz. Quando nós fizemos isso com métodos numéricos, a gente retornava menos um para falar que era um erro. Aqui, a gente vai retornar NULL, e NULL é uma palavra reservada em Java, justamente para indicar uma referência nula, um endereço não válido. Então, vai indicar que não foi gerada uma matriz no endereço válido, não foi gerada a matriz. Então, a gente fala, ao invés de retornar o endereço da matriz resultante, a gente retorna uma referência inválida, falando que não deu para somar. Como que a gente imprime matriz? A gente já imprimiu matriz na aula passada. Então, a gente vai passar rapidinho por isso. A gente passa em cada um dos elementos da matriz, imprime ele, tomando cuidado de sempre colocar espaços em branco e quebras de linha para não ficar uma coisa grudada na outra. Como assim uma coisa grudada na outra? Por exemplo, dada essa matriz aqui, se a gente simplesmente iterar por todos os elementos dela e mandar imprimir, o resultado vai ser isso daqui. 1.0, 3.0, menos 2.0, tudo grudado. O que aconteceu? O que aconteceu? Que a gente mandou imprimir cada um dos números da matriz sem colocar nada para separar um número do outro, uma linha da outra. Então, grudou um número no outro. Então, vamos modificar isso, imprimindo um espaço em branco depois de cada elemento e também uma quebra de linha depois de cada linha. Note que o espaço em branco é impresso a cada elemento, mas a quebra de linha é só quando a gente muda de linha da matriz. E o resultado já fica melhor estruturado, mas tem também uma terceira maneira que ao invés de imprimir o espaço em branco a gente imprime uma tabulação. O barra T é o carácter especial para uma tabulação e com isso o resultado fica um pouquinho mais bonito de ser lido. Vamos para a próxima operação sobre matrizes, que é a subtração. Como se faz subtração? Igualzinho a gente faz a soma, igual a gente fez a soma, inclusive a gorinha de pouco, com a diferença que ao invés de usar uma soma dos elementos das matrizes que são passadas como entrada, a gente vai fazer a subtração. Então, a única diferença do código da subtração em relação ao da soma é que a gente mudou o sinal de mais por um sinal de menos. Matriz transposta. O que era a matriz transposta? Dada uma matriz 3x4 de entrada, a matriz transposta é uma matriz como que rotacionada em 90 graus. Então, a matriz resultante é uma matriz 4x3, onde cada linha da matriz original vira uma coluna. Então, primeira linha vira a primeira coluna, segunda linha vira a segunda coluna e assim por diante. Como que a gente implementa isso em Java? A gente vai ter um método transposta que só recebe uma matriz de entrada e fornece uma matriz como resposta e a gente vai criar essa matriz que vai ser a transposta aqui dentro. Aqui a gente tem que prestar atenção que o número de linhas da nossa transposta vai ser igual ao que era o número de colunas da matriz de entrada. E o número de colunas da nossa matriz transposta é igual ao número de linhas da nossa matriz original, a matriz de entrada. E como que a gente preenche os valores? A gente simplesmente vai copiar os valores da matriz original na matriz transposta, tomando cuidado com a mudança de coordenada. O que era uma linha na matriz original vira um elemento de coluna na matriz transposta. O que era uma coluna vira uma linha. Para encerrar o assunto de matrizes, vale destacar que uma matriz não precisa ter só duas dimensões. A matriz pode ser multidimensional, ela pode ter quantas dimensões a gente precisar para modelar o nosso problema. Então, um exemplo aqui de uma matriz com quatro dimensões, como que a gente declara isso em Java? Com quatro conjuntos de abre e fecha colchetes. Basicamente, a gente está dizendo que a gente tem uma estrutura que ela vai ter um arranjo de arranjos e arranjos de arranjos e, nesse caso, esses arranjos são de double. E como que a gente acessa cada uma dessas posições? A gente acessa cada uma dessas posições da mesma maneira que a gente acessava de uma matriz bidimensional. Para uma matriz bidimensional, a gente tinha dois índices para acessar cada elemento. Para uma matriz de quatro dimensões, a gente tem quatro índices. E, por fim, vale a pena destacar que, apesar de poder ter um número qualquer de dimensões, não é necessário que a quantidade de elementos em cada dimensão seja igual. Então, a gente pode ter uma matriz de quatro dimensões com diferentes quantidades de elementos em cada uma de suas dimensões. Encerramos, assim, a segunda parte do conteúdo sobre matrizes, que começou na aula anterior. e, a partir de agora, a gente vai começar a falar de um outro assunto, a gente vai falar mais de paradigma de programação. Vejo vocês na próxima aula. E aí E aí E aí